Foragida da justiça, mulher acusada de assassinar a própria filha por asfixia no final do ano passado em Tubarão pode ter sido vista na Bolívia. Ela também está sendo procurada na lista da Interpol. Agora vai, governo do estado entrega ordem de serviço para obra em rodovia que dá acesso ao aeroporto da capital. O prazo para a conclusão do serviço é de 720 dias. O investimento passa dos 23 milhões de reais. Incentivando a conscientização, o projeto da Câmara de Vereadores de Lages prevê desconto na fatura de energia elétrica para quem separar o lixo reciclável. No futebol, o Congerense não consegue quebrar o tabu e pede de novo para o São Paulo. Já a Chapecoense chegou ao terceiro empate seguido na competição nacional. E os detalhes de Havaí e Joinville que jogam hoje no complemento da 18ª rodada da Serie A. A situação mais complicada é a do Jack que precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento. O bando Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A violência e a onda de homicídios em Joinville vão ser discutidos em uma audiência pública que acontece logo mais no bairro Jardim Paraíso. A localidade registra um dos mais altos índices de violência no município. O medo e a insegurança gerados a partir dos casos recentes de violência, principalmente homicídios, estão estampados no rosto e reforçados no depoimento dos moradores do bairro Jardim Paraíso. A preocupação é enorme porque a gente tem família, tem filhos que estudam aqui e fica muito preocupado. A segurança aqui é zero aqui no bairro. Isso tem me preocupado muito. E tenho certeza que outros pais também estão bastante preocupados. A gente fica bastante apreensivo com essa violência aqui. Todas essas angústias dos moradores vão ser discutidas hoje. A audiência pública com a comunidade foi sugerida pelo Ministério Público Estadual, através da promotoria da comarca de Joinville. O pedido do órgão foi aceito pela Comissão de Proteção Civil e Antidrogas da Câmara de Vereadores. A audiência pública acontece logo mais às sete e meia da noite. O debate deve reunir a Associação de Moradores, os Conselhos Comunitários de Segurança e representantes das Polícias Civil e Militar. No encontro, a comunidade deve apresentar uma lista de reivindicações. Em Joinville, 67 homicídios já foram registrados neste ano. O bairro Jardim Paraíso lidera o número de casos. Um dos mais marcantes foi a morte do menino Matheus de Oliveira, assassinado em junho por uma bala perdida durante um tiroteio em plena luz do dia. Novas pistas apontam a possível localização da mulher acusada de matar a própria filha no ano passado. O crime que aconteceu em Tubarão, no sul do estado, já ganhou repercussão internacional. E a mãe teria sido vista na Bolívia. Ela também é procurada pela Interpol. A suspeita surgiu a partir da divulgação da foto de Silvana Seider nas redes sociais. Uma mulher que prefere não ser identificada afirma ter encontrado Silvana em outro país. Pela foto, tu tem certeza que é ela? É ela, sim. Certeza. De acordo com as informações, Silvana Seider estaria morando em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ela teria ido de ônibus até Puerto Quijarro, uma viagem de quase 700 quilômetros. Lá, Silvana teria pego um táxi para ir até Curumbá, no Mato Grosso do Sul. Um trajeto curto, cerca de 12 quilômetros. Com que nome que ela se apresentou para vocês? A mulher afirma ainda que Silvana Seider está um pouco diferente das fotos divulgadas. E que deixou claro onde estava indo. E ela está muito diferente da foto? Está um pouco tarde, sabe? Está escura, está mais verde. Porque ela iria vir em Curumbá só para vir no Bradesco, pegar dinheiro e iria voltar. Carol Seider Calegari, de apenas 7 anos de idade, foi morta por estrangulamento. Estas imagens mostram a apresentação do Dia dos Pais no ano passado. O crime ocorreu no dia 22 de dezembro de 2014. Para o pai da menina, a possibilidade de Silvana estar escondida na Bolívia, traz esperança de justiça. Mas em nada muda o impacto causado com a perda da filha. Se ela estivesse com a minha filha, eu mesmo estaria atrás dela. Mas infelizmente eu sei onde a minha filha está e não tem mais volta. Carol chegou a ser considerada desaparecida, horas antes de ser encontrada morta na residência em que morava com a mãe. Este foi o último local em que Silvana Seider foi vista, no dia 22 de dezembro de 2014. Foi na Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente que ela registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento da filha. Depois disso, mais nenhum sinal claro de vida. Mesmo assim, a Polícia Civil continua à procura pela assassina. A suspeita levantada de que Silvana estaria na Bolívia será investigada. Mas a polícia prefere não detalhar os próximos passos dos trabalhos. As medidas de investigação, aquilo que a polícia já está fazendo ou vai fazer, realmente a divulgação tem que ser restrita, né? Porque nós precisamos contar com a hipótese de que é algo estratégico, tanto do ponto de vista de atuação policial, quanto de quem está fugindo, né? Qualquer informação que leve à localização de Silvana Seider pode ser feita através do 190. E a seguir, Polícia Rodoviária Federal e IBAMA fiscalizam o uso de um aditivo que reduz o impacto ambiental dos caminhões. E ainda, saúde das crianças começa nesse sábado a imunização contra a poliomielite e a atualização das cadernetas de vacinação. É desconto? Uma promoção? Não, é o super ofertaço, Guedes. Deputamos os preços, encorremos os juros e esticamos os prazos. Lava-roupas, oito quilos por novecentos e noventa reais à vista ou dez vezes sem juros de noventa e nove mesais. Consumava roupas, onze quilos, apenas mil duzentos e noventa à vista ou oitenta e cinco mesais. Secador, oito quilos, só duzentos e setenta e nove reais à vista. Super ofertaço, Guedes, mas é só até sábado. Chegou a hora de você entrar no mercado de trabalho. O Senac tem diversas opções que vão te ajudar a encontrar o caminho do emprego que você sempre sonhou. Esta é a chance de aprender na prática com quem entende tudo da teoria. Não perca tempo, escolha logo um curso técnico do Senac que vai preparar você pra entrar no mercado rapidinho. Curso técnico Senac, é pra mudar de vida, é pra já. Informe-se em sc.senac.br Você que procura seu seminovo com a segurança e o conforto de um shopping, não pode perder o Mundo Karma Show. O seu programa automotivo com as melhores lojas e seminovas de Santa Catarina. Assista o Mundo Karma Show, todos os sábados, das dez e trinta às onze, aqui na Bandi. Bandi Cidade. Oferecimento. Queriz. Pensou móveis? Pensou queriz. A número um. Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama está fiscalizando o uso de um aditivo que reduz a poluição e o impacto ambiental dos caminhões. A ação acontece em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Desde 2012, os caminhões são obrigados a ter um tanque para abrigar o Arla 32. O reagente líquido à base de uréia ajuda a diminuir a emissão de gases no meio ambiente. Por que Arla 32? Porque ele é composto de 32% de uréia e o restante com água. E a gente está medindo a qualidade desse Arla. Se ele está abaixo dos níveis ou acima dos níveis. 20 litros de Arla 32 custam entre 40 e 70 reais. Para cada 20 litros de diesel consumidos pelo caminhão, é utilizado 1 litro do composto. E com este equipamento, os agentes conseguem conferir se o Arla está adulterado. Existe um aparelho chamado repratômetro, que é para ver o nível de pureza da uréia do agente líquido de redutor de inoxido de introgênio, que é o Arla 32. Santa Catarina é o primeiro estado do sul do país a receber este tipo de fiscalização. Que já passou pelo sudeste e pelo centro-oeste. De todos os veículos abordados pela PRF e pelo Ibama desde segunda-feira, menos de 10% deles apresentam alguma irregularidade com relação ao uso do Arla 32. Durante a fiscalização desta manhã em Biguassu, nenhum caminhão foi notificado. Os motoristas inclusive aprovam a iniciativa e sabem da importância de utilizar corretamente o reagente para a preservação do meio ambiente. Esse negócio de alterar, botar água, isso aí, só prejudica o meio ambiente também, não adianta. Já fizeram o Arla já para não prejudicar o meio ambiente. Se é para usar, tem que usar, não adianta você burlar a lei aí, que uma hora ou outra você vai acabar caindo aí. Se você andar certo, eu acho que todo mundo vai andar certo. Caso algum motorista seja flagrado com o Arla adulterado, ele será multado. Se constatado alguma irregularidade, o órgão ambiental, ele aplica a penalidade administrativa e nós fazemos a parte criminal, que é a tipificação do artigo 54, que é causar poluição da lei de crimes ambientais. A reciclagem do lixo ainda parece uma realidade distante em muitos lares catarinenses. Mas para incentivar a separação dos resíduos em casa, um projeto prevê desconto na conta de luz para quem fizer a reciclagem. Separar o lixo orgânico do reciclável ainda não é muito comum nos lares catarinenses. Por dia, mais de 250 mil toneladas de resíduos são produzidos no país. E em apenas 2% é feita a compostagem e reciclagem. Segundo essa bióloga, a consciência das pessoas quando o assunto é reciclar vem mudando, mas ainda falta muito por fazer. Então isso está muito forte hoje na educação, esse trabalho, mas a gente percebe ainda que a gente precisa fomentar e aperfeiçoar o trabalho da coleta. Para que as pessoas separem o seu material e esse material vá para o destino correto, que é uma cooperativa de triagem. Para tentar incentivar a prática, esse vereador de lajes propôs uma moção que tem por objetivo dar desconto na conta de luz para quem separar o lixo. Todo consumidor passa a ter o direito de reservar todo o material reciclável e levar em pontos de coleta, no caso da Selesc, e essa automaticamente daria, conforme o peso, daria o crédito dentro da conta de luz na unidade de leitura padrão do consumidor. Projetos parecidos como este já existem em São Paulo e no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, por exemplo, os clientes que aderiram à reciclagem já conseguiram um desconto médio de R$ 78,00 na conta de energia elétrica. O projeto foi encaminhado para o governo do estado analisar. Segundo o vereador, a medida deve valer para todo o estado catarinense. Deve, nos próximos meses, deve ser levado em análise esse programa, pego o exemplo desses outros estados e para que se faça e se faça funcionar. Nós estamos torcendo que em Santa Catarina também se faça isso. Pesquisas mostram que reciclando o lixo, diminuímos os impactos ambientais e contribuímos para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar. Além, é claro, de gerar emprego e renda, já que muitas pessoas ainda têm o lixo como a principal fonte de renda da família. Você vai estar ajudando as famílias que fazem, que vivem disso, que é um trabalho às vezes incubado em alguma cooperativa, sendo cooperado ou então informal mesmo. Ele também está contribuindo com a questão ambiental e com a subsistência da família. A sexta-feira segue com o sol em todas as regiões do estado, com aumento de nuvens pela manhã. As temperaturas continuam elevadas durante o dia, com a máxima marcando 27 graus no litoral sul e norte. No Vale de Itajaí e Planalto Norte, as mínimas ficam entre 13 e 14 e as máximas entre 24 e 26 graus. No oeste, a máxima chega aos 23. E na Grande Florianópolis, máxima de 22. Na Serra, a temperatura cai um pouco no amanhecer, para 8 graus, chegando aos 22 durante a tarde. E a atenção, pais, começa no próximo sábado a campanha de vacinação contra a poliomielite. Em Santa Catarina, a meta é vacinar 95% de um total de mais de 379 mil crianças de 6 meses a 5 anos. No Brasil, ela já está eliminada faz tempo, mas nós temos países que ainda circula a doença e que esses países são os asiáticos e que vem muito para cá. Nós tivemos a Copa no ano passado, foi isolado o vírus que veio em aeroporto. No ano que vem, nós vamos ter também as Olimpíadas. Então, acho que a população tem que vacinar as crianças para que toda a população esteja protegida e mesmo que venha que seja introduzido o vírus com a disseminação do vírus vacinal no meio ambiente, nós não vamos ter o risco de reintroduzir a polio no Brasil. Além da vacinação contra a polio, todas as crianças menores de 5 anos deverão ser levadas a um posto de vacinação para que a caderneta de saúde seja avaliada e o esquema vacinal atualizado. A campanha de multivacinação acontece simultaneamente com a da polio. Para a atualização do esquema de imunização, estão disponíveis outros 11 tipos de vacinas. As campanhas começam no próximo sábado e vão até o dia 31 de agosto. Para melhor atender a população, os postos de saúde estarão fazendo horário especial no sábado, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O Brasil é um dos países que mais oferece vacina gratuitamente em todos os postos de saúde, todos os dias. Não tem mais por que uma criança ter uma doença grave se nós temos a vacina que, apesar do custo, o governo tem mantido em todas as unidades. E depois do intervalo tem os lances da Série A. O Figueirense joga mal e pede novamente para o São Paulo. E o Verdão do Oeste estaciona na 9ª posição e chega ao 3º empate seguido. E agora o futebol, e não foi dessa vez. O São Paulo continua sendo uma pedra no caminho do Figueirense. Ontem à noite no Orlando Scarpelli, mais uma derrota do Alvinegro para o tricolor paulista. Com direito a gol do goleiro Rogério Sene. No Figueira não faltou vontade de atacar e muito menos chutes para o gol. João Vitor tentou. Paulo Roberto também. Fabinho foi outro. Até o zagueiro Marquinhos arriscou. Rafael Bastos também. É, e se de um lado sobrou finalizações e faltou pontaria, do outro foi exatamente o inverso. Eram menos finalizações, porém a precisão estava muito mais afiada. Pontaria, força e golaço. Essa foi a trindade de Alexandre Pato que resultou no 8º gol do atacante na Série A. GOOOOOOOL! Goa do São Paulo! Onze minutos depois, foi a vez do Mito ganhar a chance de ampliar a vantagem. Nesse lance, penalidade. Ah, e com o Rogério, sabe como é que é, né? Concentrado o Rogério, um, dois, três, correu, papel e o gol! GOOOOOOOL! É do São Paulo! No segundo tempo, mais do mesmo. O Figueira criava, mas não colocava pra dentro do gol. E só um cara tentava. Tentou um bocado, viu? E sabe quem? Vai embora o Rafael! Vai embora o Rafael! Vai ter um gol! A defesa do Rogério Félix! Uma grande jogada do Rafael Bastos! Ah, e nesse lance aí, ó, Rafael Bastos até acertou o alvo. Faltou só a combinada do Thiago Heleno. O Paulo, o Paulo já tinha parado tudo o Anderson D'Aronco antes da finalização. Ah, e sim, o jogo seguiu disputado. Tanto que Luiz Eduardo foi expulso. Não tem muito o que a gente explicar, não. A gente sabe que o adversário teve uma qualidade diferente. O melhor adversário que nós enfrentamos até esse momento, o melhor time, né? É um time que vai brigar pelo título, certamente, lá em cima. Pois é, e Argel Fux não é mais o técnico do Fiqueirense. Ele aceitou o convite e vai treinar o Internacional de Porto Alegre. A contratação foi acertada hoje em Florianópolis, durante um almoço entre o treinador e o vice de futebol do Colorado, Carlos Pellegrini. O contrato é até o final do ano que vem. No próximo jogo contra o Fluminense, no Maracanã, quem vai comandar o time é o auxiliar técnico Hudson Coutinho. Voltando ao futebol dentro de campo, parece que a Chapecoense estacionou na nona colocação. Ontem à noite, o Verdão do Oeste chegou ao terceiro empate seguido. Poucos torcedores e poucas emoções no jogo do Serra Dourada. Foi o Verdão Catarinense que começou atacando. Bruno Regel chegou na cara do gol e quase que a zaga coloca contra o patrimônio. O goleirão estava atento. Bruno Henrique foi para a resposta, só que Danilo estava bem colocado. Quando o Patrick arrancou o grito de gol de alguns torcedores, a bola tinha ido pelo lado de fora. Segundo tempo e a vontade de marcar de qualquer jeito fez Bruno Silva arriscar de primeira. Agora, olha a bobeira da zaga da Chape. Ninguém se entendeu e por pouco o Bruno Henrique não abriu a cá. Mas a Chape segurou empate até o fim. Final de jogo, Goiás 0, Chapecoense também 0. A equipe foi inteligente, teve equilíbrio, procurou se defender bem nas oportunidades que tinha para sair para o contra-ataque. Conseguiu sair para o contra-ataque. Acho que a equipe está de parabéns por esse um ponto. Espero que a gente possa fazer uma boa viagem de volta e domingo ter mais um jogo difícil contra o Atlético. E hoje à noite, mais dois times catarinenses entram em campo no complemento da 18ª rodada. O Joinville enfrenta o Forte Cruzeiro em casa e o Havaí pega a Ponte Preta no interior paulista. Daqui a pouco, às 7h30, o Havaí enfrenta a Ponte Preta em Campinas. O Leão está na 16ª posição com os mesmos 20 pontos do Figueirense. Se vencer, pode subir pelo menos 3 posições. Para esse jogo, o técnico Gilson Kleiner não vai poder contar com o garoto Romblo que está suspenso. O problema é que a lista de desfalques não para por aí. André Lima, com dores musculares, também está fora. Assim como Anderson Lopes, que voltou a sentir a lesão na coxa. O lateral esquerdo altinho é outro que está fora do jogo por problemas físicos. Mas a principal ausência é a do capitão Marquinhos Santos. Por conta de uma lesão no joelho, o meia será poupado durante a temporada. E deve atuar principalmente nos jogos dentro de casa. O Marquinhos é um jogador que está consciente disso. E também nós sabemos que é importante o Marquinhos dentro da Ressa Casa, seja em qualquer jogo. Mas se precisar fazer essa administração como a gente está fazendo, é importante nós recuperarmos o Marquinhos no jogo corrido, que foi domingo, sábado, para esse jogo agora que a gente vai ter contra o Corinthians. O Jack vice-lanterna com 13 pontos, se vencer, dá um importante passo para sair da zona do rebaixamento. Mas o adversário, às 9 horas na Arena Joinville, é o Cruzeiro, que vem se recuperando no campeonato. A novidade para o jogo é a entrada de Marcelinho Paraíba no ataque, no lugar de Kempis, que está suspenso. No meio, com a ausência de Marcelo Costa, o treinador monta a trinca com Naldo, Anselmo e Cadu. A mudança na linha de zaga fica por conta da entrada de Arnaldo, no lugar de Mário Sérgio, na lateral direita. Então eu tenho certeza que ele já encontrou, e encontrou bem a formação. É um time, na minha opinião, que não vai ficar onde está. Um time que já vai, daqui a pouco está brigando lá em cima. Então por isso que eu digo, o jogo é muito difícil. E a seguir, o Tribunal Superior Eleitoral nega recurso e mantém a cassação do prefeito e vice de Penha no litoral norte. E ainda, a governador do estado entregou hoje a ordem de serviço para a retomada das obras de acesso ao aeroporto da capital. No ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina caçou os diplomas do prefeito e do vice de Penha no litoral norte. Eles recorreram, mas nesta semana saiu um novo parecer. O TSE negou o recurso e manteve a cassação. Em outubro do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral caçou o mandato de Evandro dos Navegantes e do vice Mário Guarací de Souza. De acordo com o acordão, eles cometeram abuso de poder. Em 2012, quando eram candidatos ao pleito, teriam realizado uma reunião com servidores públicos e pedido votos. Também consta a promessa de recompensas, como oportunidades de trabalho, caso conseguissem vencer a eleição. A decisão do TRE coube recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O pedido foi negado pelo TSE e a cassação de Evandro e Mário, prefeito e vice-prefeito de Penha, se manteve. Um novo pedido deve ser apresentado. Por isso, até que seja julgado o último recurso, os dois permanecem no cargo público. E Florianópolis está recebendo os secretários de Estado da Administração de todo o país. No encontro que segue até amanhã, o objetivo é traçar melhorias para fortalecer a administração pública. Durante o Fórum do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República falou que é preciso haver mudanças no atual modelo de gestão. O foco, a partir de agora, tem que estar voltado para capacitação educacional e qualificação produtiva. Se o momento não fosse difícil, econômico e politicamente, não estaríamos contemplando essas alternativas. A necessidade é mãe da invenção. Agora não é a hora da rotina, agora é o momento da imaginação. Em comparação ao restante do Brasil, os bons números de Santa Catarina estão servindo de exemplo para os demais profissionais que trabalham na área administrativa dos Estados brasileiros. Santa Catarina é um belo estado e com um exemplo de economia em desenvolvimento, que é o que o país precisa em termos de práticas de gestão. Foi assinada hoje à tarde a ordem de serviço para a obra de acesso ao aeroporto internacional Ercílio Luz, na capital. As obras de construção de um trecho na SC-401 como parte da duplicação da rodovia no novo acesso ao aeroporto, enfim, tem um novo prazo para terminar. A previsão era de que a obra fosse entregue em março deste ano, mas há cinco meses os trabalhos por aqui estão parados, após a rescisão do contrato com a antiga empresa. Agora o governo espera que em 720 dias as obras neste primeiro lote sejam concluídas. Este percurso compreende 3,5 quilômetros no bairro Carianos, entre o trevo da seta e o estádio da ressacada. O objetivo é terminar o serviço o quanto antes, para que o acesso fique pronto junto com a construção do novo terminal de passageiros do aeroporto. O outro lote também a semana que vem já está aberto, dentro de alguns dias a gente já pode reiniciar a obra, e tem o terceiro lote que ainda no meio de setembro conclui o processo de licitação. O custo da obra é de 23 milhões de reais, e ficará sob a responsabilidade da empreiteira PLM Construção e Comércio. Basicamente é rocha em cima do mangue, com determinadas características técnicas, depois vem a base e o asfalto. E depois do asfalto feito vem a parte de iluminação, sinalização, defensas, mureta do canteiro central. O presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura afirma que a fiscalização sobre o andamento da obra será rigorosa. Nós não temos dúvidas que agora será honrado o prazo contratual. De acordo com o prefeito, a conclusão da obra é essencial para o deslocamento no sul da ilha, tanto para moradores como para turistas. A região cresceu muito, mas com essas duas obras a gente vislumbra em um médio prazo uma situação melhor para toda a população que sofre tanto do nosso sul da ilha e da cidade em seu conjunto. Pois trata-se também do principal acesso ao maior aeroporto de Santa Catarina, que é a porta da entrada não só da cidade, mas do nosso estado. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até. Uma boa noite pra você e até amanhã. E você fica agora com o Jornal da Band. E você fica agora com o Jornal da Band.